Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar a saída, tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites, em busca de abrigo Em murros de ódio, já briguei comigo Já magoei meu coração Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu senti por você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Léo Magalhães Eu já feri meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi um pouco de tudo, foi a doce loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu senti por você foi horrível saudade Foi paixão violenta e felicidade Foi a barra pesada que não segurei Que não segurei Léo Magalhães Léo Magalhães Em ritmo de arrocha Olha Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Vivo por viver Choro 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 em silêncio Cada vez que vejo Você por aí Com alguém Pelo seu amor Eu me perdi E a solidão E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão No amor se faz Não tem segredo Você brincou Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis Pelo seu amor Eu me perdi E a solidão veio aqui Tirando um pedaço de mim E na ânsia louca de você Errei pra te perder sem saber Que eu te amava tanto assim Volta pra mim Não erro mais Mate esse medo Quando a paixão No amor se faz Não tem segredo Você brincou Você brincou de me esquecer Eu que vivia por você E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Foi você amor Quem não quis E se eu não sou feliz Léo Macalhães Léo Macalhães Quanto mais Quanto mais a gente ama E se entrega Solidão machuca o peito Peito pedra O amor Vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente Faz a gente se humilhar E se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando O rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei Eu já amei demais Amei Mas do amor Não fui correspondido Eu já chorei De amor Chorei O amor em mim é Pássaro ferido Eu já amei Demais Amei Mas do amor Não fui correspondido Eu já chorei De amor Chorei O amor em mim é Pássaro ferido Quanto mais a gente ama E se entrega Solidão machuca o peito Peito pedra O amor Vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente Faz a gente se humilhar E se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando Um rastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei Demais Amei Mas do amor Não fui correspondido Eu já chorei De amor Chorei O amor em mim é Pássaro ferido Eu já amei Demais Amei Mas do amor Não fui correspondido Eu já chorei De amor Chorei O amor em mim é Pássaro ferido Eu já amei Demais Amei Mas do amor Não fui correspondido Eu já chorei De amor Chorei O amor em mim é Pássaro ferido Eu já chorei Eu já chorei Eu já chorei Eu já chorei De amor Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor Como você queria Ai você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Ai nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Palč Léo Magalhães Léo Magalhães Música Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Aveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Alfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queinei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Léo Magalhães Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Estou louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão existe E me fazer chorar Não preciso de mais nada Mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Esquecer o seu amor Esquecer o seu amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu respiro é por você Sempre que eu respiro E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Oh, 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 oh Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer Baby hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby não consigo, me livrar de tanto amor Baby hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, o seu amor Baby não consigo, me livrar de tanto amor Tem outra querendo tomar o seu lugar E disse que foi tudo tão de repente, que sente amor por mim Se aproveita dessa sua indecisão, pra de mim se aproximar Tem outra querendo tomar o seu lugar Pra que ficar tão distante de quem você amar? Eu sou aquela pessoa, o homem que você diz que sonha Você sempre me dizia, que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor, você não sabe dar valor Aonde está aquele brilho, que nasceu do nosso amor? Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não quero outro amor, não vou dar valor Porque esse lugar é seu Pra que ficar tão distante de quem você amar? Eu sou aquela pessoa, o homem que você diz que sonha Eu sou aquela pessoa, o homem que você diz que sonha Você sempre me dizia, que nunca ia me deixar Tem outra querendo tomar o seu lugar Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Não me acostumo com essa dor, e até que enfim se arrependeu Vai além da pele Vai além da pele tem uma sensação Que noutras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você mas ninguém sabe a senha Quanto vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda Pensamento ainda te desenha Só você mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora que eu ia te procurar Até que eu encontrei meu verdadeiro amor E saiba que eu te quero tanto no meu coração E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Meus amigos me criticam, eu não sei porquê Se toda vez que eles me encontram, estou com você Digo que não foi tão fácil ter você Ter você comigo Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo Digo que não foi tão fácil ter você Como lhe deixar sozinha se é meu abrigo E saiba que sou muito louco pelo seu amor E onde você sempre for, eu também vou Sempre o coração procura quem a gente gosta Vivo seguindo teus passos, sou teu guarda-costas Amor como eu te amo Eu te amo Léo Magalhães Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra te esconde você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Saudade esconde você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Joia rara de se ver É chuva de sonhos Coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos o querer Coração na boca O sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois e nosso uninho Entregues ao sabor De amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Arrocha, arrocha, arrocha Coração na boca O sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois e nosso uninho Entregues ao sabor Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero abordar Apaixonadamente apaixonados Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Vai coração, segura essa onda Legal é de nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais, eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, vai coração, segura essa onda Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa onda Pega leve nessa paixão Pega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais, eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras até me escravizei Toma jeito coração e dessa vez Toma jeito coração e dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar e de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração, segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração, esse não me aponta Não quero mais curtir solidão Não quero mais curtir solidão